Música Olá meninas, tudo bom? Então, a make que eu tô trazendo hoje pra vocês é uma make super fácil de carnaval Uma make bem cômoda, que vocês não tem que ficar se preocupando Se você tá borrando daqui, se você tá saindo dali É uma make que fica legal, colorida, divertida, jovem Tá bem iluminada, tá bem suave também É fácil de fazer e tá ótimo pro carnaval No final eu vou dar mais dicas pra vocês, mas eu vou mostrar como ficou A make que eu fiz pra vocês Que é uma make com delineado azul, olho bem marcado em azul e preto Uma pele bem iluminada, com corzinha de saudável E uns lábios que também estão seguindo a tendência a essa de lábios manchados no estudo de cores Tá, é assim como fica Eu espero que vocês gostem E se quiser aprender a fazer essa make é só continuar assistindo Bom meninas, eu já passei o primer quando eu tava fazendo a pele Então eu vou começar com as sombras Eu vou pegar da paleta de 88 warm Uma cor que seja mais ou menos o tonzinho de pele Qualquer dessas duas pra mim tá bem E um pincel de esfumar Cada uma com a sua cor de pele, tá? Eu vou passar em toda a pálpebra Ó, vocês estão vendo que é bem similar ao tom da minha pele Agora feito isso eu vou pegar uma sombrinha pra iluminar o lagrimal E a que eu vou usar é essa daqui Também na paleta de 88 warm Vou pegar com o mesmo pincel E passar só aqui no cantinho do lagrimal Vocês estão vendo? Esfumando bem E puxando Pra dentro do olho Pra bem Pra pavura móvel Ó, feito isso Vocês estão vendo que fica bem suave Eu passei também um pouquinho sujinho Só que no rente ou assim da sobrancelha Ele não tá nada marcado E vai ficar assim Com as sombras que a gente terminou por agora Com a palestinha de 88 warm Agora eu vou pegar um lápis azul Esse é um azul Um pouquinho roxo Vocês podem usar a cor que vocês quiserem A que fica melhor com a maquiagem Se vocês vão combinar a roupa com a badal Alguma coisa assim Cada um com a cor que quiser Pode até ir trocando as cores, tá? Essa daqui É essa cor aqui E eu vou passar ela Na raiz dos cílios Superiores e inferiores Não vou passar na linha de água Porque eu vou usar preto Como vocês estão vendo E tem que ser rápido Ainda mais com esses lábios Porque ele seca Então a gente vai fazer a linha Não vai ficar nada preciso Depois a gente vai repassar com o pincel Tá, e vocês estão vendo que ficou Bem feio Tem que ficar assim mesmo Porque agora a gente vai dar a forma do olho Com o pincel Então eu vou usar um pincelzinho chanfrado Esse daqui É da Sigma Qualquer pincel que vocês tenham E eu vou dar a forma Eu quero que fique igual Esse olho aqui Então eu dou a forma Eu faço bem O delineado Pra ficar bonito Ó, feito isso Vocês estão vendo que já tá Com uma forma mais bonita E o que eu vou fazer agora É dar mais intensidade A cor da sombra Então eu vou misturar Duas sombrinhas Da paleta de 38 normal Que é essa daqui E eu vou misturar Esse azul daqui Com esse roxinho daqui É um roxinho azul escuro Eu vou misturar as duas Cada uma mistura com a cor de lápis Que usou Ou vocês podem também Colocar uma cor Diferente em cima do lápis Pra criar um efeito mais legal Aí eu já deixo com vocês Com o mesmo pincelzinho chanfrado Vamos aplicando a toques Em cima do lápis Que a gente usou antes Isso vai fazer que tenha Mais intensidade E vai fazer o lápis Durar mais tempo também Ó, feito isso Já com a sombra A gente terminou Vocês estão vendo que é um delineado Mais grossinho Mas como eu não tenho Outra sombra Tem que ficar assim mesmo Agora eu vou passar Um lápis preto Na linha de água Eu vou usar esse daqui Da Lancome Vocês podem usar Qualquer um que vocês quiserem Vou passar aí na linha de água superior E na linha de água inferior Depois do lápis Eu vou curvar os cílios Eu não recomendo Usar cílios postiços No carnaval Mas se vocês forem Pra uma festa Com essa maquiagem Sim que ficaria legal Os cílios postiços Porque essa maquiagem É bem olho Agora eu vou usar O rímel Que eu vou usar É esse daqui O O da Belle Vou passar bem Eu quero que fique bem bonito Os cílios Então vamos trabalhar bem Esse rímel Olha meninas Esse rímel É ótimo Ele deixa os cílios Com bastante Bem largos Mas não dá muito volume Então eu vou misturar ele Com esse outro aqui Que esse sim É de volume Ele é da MMM Ele é o Fat Cat E é ótimo Porque é a prova d'água Tá bom que agora Eu vou tirar Mas eu recomendo Rímel a prova d'água Pro carnaval Então eu vou passar Pros cílios Ficarem com mais volume Eu passei outra vez O outro Só pra pentear Um pouquinho As pontinhas E é assim Como o nosso olho Fica Bom meninas Como o resto É sempre a mesma coisa Eu já fiz O resto do rosto Já fiz os lábios A pele E tá tudo feito Eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos que eu usei A base que eu usei É a Sheer Glow Da Nars Eu usei o corretivo Pro Longwear Que é esse daqui Finalizei tudo Com o pó mineralize Skin Finish O tom dele É Medium Plus E o da base É a Bunjab E eu fiz um pouco Do contorno Do rosto Como vocês estão vendo aqui Com o Hoola Da Benefit Passei o Blush Taos Da Nars Que é esse daqui Estão vendo que é uma coisinha Meio bronzeada Ficou bonito E usei o iluminador Mary Louie Mary Lou Menizer Da Debon Que é esse daqui E eu tô apaixonada Pra ele Vou mostrar pra vocês Como fica A pele Tá Ficou assim E nos lábios Eu fiz um efeito Que também tá bem na moda Que é Esse como se tivesse Manchado os lábios Tá Eu contornei Os lábios Com Eu vou mostrar pra vocês Com esse lápis Da NYX Que é o Pink Que ele é um tom Mais escurinho Do batom Que eu usei O batom que eu usei É esse daqui Da MAC Que é o Pink Novo Tá Eu passei Dei uma esfumada Um pouquinho Com o dedo E ficou assim Tá bem na moda Vocês podem fazer Com outras cores também E pronto meninas Eu amei Bem suave Pro carnaval Eu acho que fica Bem legal Pro carnaval Não recarrega Muito o look Vocês não tem Que ficar se preocupando Com sombra Que tá borrando Porque o lápis Eu usei um lápis Que também é prova d'água É um lápis fixo E além disso Coloquei um pouquinho De sombra por cima Pra fixar mais ainda Rímel à prova d'água Como eu disse a vocês Uma pele bem feita Bem iluminada Eu acho que pele iluminada Com uma cor natural É tudo E os lábios Que também estão bem na moda E tá bem legal Pro carnaval Vocês podem trocar A cor do lápis Pela cor que vocês quiserem Eu acho até que fica Bem legal Vocês usarem Essa maquiagem Para todos os dias Do carnaval Só trocando A cor dos olhos A cor do lápis Pode usar neon Que também tá na moda Ainda tá na moda Pode usar verde Pode usar amarelo Vocês podem misturar A cor que vocês quiserem Eu só não recomendo Usar rosa Nos olhos e rosas na boca Porque vai ficar um pouco estranho Pode trocar também A cor dos lábios Pela cor que vocês quiserem mais Eu acho que é bem fácil de fazer Vocês podem estar usando Não só pro carnaval Mas também pode usar Pra outros eventos Outras ocasiões Pode usar pra ir pra uma festa Acho que fica bem legal Pro verão Então é isso Minas Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se divirtam no carnaval Vai ter mais look de carnaval Mas eu vou falar isso sempre Então se divirtam por mim Um beijo muito grande a todas Tchau 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 Tchau